E aí, povo lindo, fazendo mais um trabalhinho aqui com o cenário de uma ponte e uma dama aqui curtindo a natureza, nos causando inveja, porque nós não podemos agora, mas ela pode ser qualquer um de nós. Ela pode ser eu, pode ser você. E ela sabe apreciar a natureza, ela sabe apreciar as coisas boas que Deus nos deu. E vamos imitar ela, então, assim que terminar essa fase difícil da gente ter que ficar recolhido, vamos aproveitar para curtir a natureza e as coisas lindas que Deus nos deu, que estão todos gratuitos, especialmente agora que está no outono, as flores caindo, tudo está em laranja. Um beijo, curte o meu canal, se inscreve aí, curte meus vídeos, deixa teu recadinho para mim, se você gosta do meu trabalho, o que você acha que eu posso melhorar. Gosta de ler o que vocês escrevem para mim. Um beijinho!